Salve, salve, molecada, beleza? Eu sou o Casinho, sejam bem-vindos ao canal e sejam bem-vindos a mais um jogo 0800 que tá disponível no canal. Esse é o Maniquim, tá ligado? Nesse jogo você trabalha numa loja de roupas, acabou o seu turno e agora é só fechar a loja e meter o pé pra casa. Tudo tranquilinho, até que algo dá errado, óbvio, né? Se não desse errado não seria um jogo de terror, seria só um simulador de vida real mesmo. Eu não sei nem porque eu baixei esse jogo, eu odeio Maniquim, mas tudo bem, deixe seu like ou o seu dislike até o final desse vídeo. Inscreva-se caso você ainda não seja inscrito e vamos iniciar aqui. Ok, beleza? Três meses atrás, mano? Você levou três meses pra se ligar que você queria mudar o bagulho? Cadê a véia? Eu nem consegui ver, véia. Tá, beleza. Eu acho que acabou o meu turno também, essa aqui era a última... Última... Opa! Já não gostei. Ok, a parte boa é que ela tá usando a lanterna do celular como deveria ser usada. Tem algum jogo que a mulher vai usar o celular como lanterna e ela fica usando a tela, tá ligado? Ok. Que diabos essa loja é um labirinto, velho? Não podia ser uma loja com uma arrumação normal? Opa, opa, opa... O que aconteceu? Esse manequim andou... É por isso que eu odeio manequim. Eu não suporto manequim, velho. Aqui é o... Provador. Não posso interagir com você. Eu realmente tô tentando... Ali é o provador de roupas, então... Não é pra lá que a gente tem que ir. Ok. Belezinha. Eu não vou tirar o olho de vocês, não, porque eu tenho certeza que vocês vão se mexer. E eu acho que eu dei a volta pro mesmo lugar. É, eu acabei voltando pro mesmo lugar que eu tava antes, tá? Beleza. Pra onde eu tenho que ir com essa mina, velho? Pra cá tá tudo fechado. Eu acho que é ali do lado dos manequins mesmo. Por mais que não faça muito sentido. Eu acho que é pra lá mesmo. Ou talvez pra cá, de repente. Ah, pode ser pra cá. Pode ser pra cá. Beleza. Beleza, molecada. Trancada. Trancada. Sim. Meio óbvio, né? Essa... Ah, sim, claro. Você... Meu Deus do céu, velho. Esse pensamento dessa mina foi sensacional. Acabou a luz. Hum, eu acho que as portas eletrônicas também estão desligadas. Não, impressão sua. É impre... Cadê o manequim que tava ali? Tinha um manequim ali e ele não está ali. Opa. Achei onde tá o manequim. Nas nossas costas. Aliás, não só esse manequim. Sumiram vários manequins. Ok. Opa. Oi. Nossa, jurava que tinha um manequim aqui. Que susto, velho. Não tinha um manequim ali. Era só... Ah, uma roupa pendurada no cabide, velho. Beleza. Peguei a chave mestra. La... La chave mestra. Eu acho que eu vou dar o caminho mais longo. Opa. Quem foi que se mexeu? Você já tá com vontade. Opa. Eu sinto que agora eu não posso dar mole com você. Eu sinto que agora eu não posso dar mole. Mas você anda muito rápido. Como é que é isso, velho? Como é que é isso? Tá. Eu não vou poder tirar o olho dessa mina, velho. E eu não sei onde é o caminho. Eu vou tentar ir de rézinha aqui. Eu acho que pra cá tinha um caminho. Não. Pra cá não era. Ok. Eu espero estar no lugar certo. Eu sinto que eu tô no lugar errado. Opa. Como é que você se teleportou pra cá? Como é que é isso? Como é que funciona essa tua matemática do teleporte aí? Isso não faz nenhum sentido, velho. Opa. Posso fechar a porta? Você vai morrer, né? Eu tô vendo que essa mina vai morrer, velho. Quando ela virar o manequim vai estar... Não tá. Ufa. Tá. Que saída. Aqui. Beleza. Alguém pode resolver amanhã. Eu concordo com você. Ok. Moça, eu sinto... Moça, eu sinto que você morreu. Eu realmente sinto que você morreu. Não vai dar bom isso. Ok. Vai ter um manequim nessa... Você tá de brincadeira comigo, né? Ó, meu Deus. Não sei. Backroom. Backroom. A gente tá nas backrooms. Não tá? Sabia, velho. A gente tá nas backrooms. É, mina. Se você tá nas backrooms, deu ruim. Você consertou... Eu acho que tá 8h49 desde que a gente começou a jogar esse jogo. Uou. Ok, agora você não para mesmo comigo olhando pra você. Ok, eu deveria fazer alguma coisa. Eu acho que fugir. Ela parou ali. Aqui tem uma placa de saída. Ok. Cadê a saída? Ah, ok. Aqui não é a saída, aparentemente. Aqui não é a saída, molecada. Cadê? Cadê esse bicho, velho? Cadê o manequim? Ok. Vamos tentar de novo? Ok. Tá, esse manequim quer muito pegar a gente. Esse manequim quer muito pegar a gente, velho. Não, mentira. O horário passou ali. Eu achei que não tinha passado não, mas passou. Eu é que não tava prestando atenção. Tá bom, menina. Respira com um pouquinho mais de calma, por favor. Eu não consigo me concentrar com você no meu ouvido. Tá bom. Aqui é onde caiu a saída. E aqui tinha... Não, aqui tinha uma planta. Pra cá. Pra cá tinha outra saída. Teoricamente, né? Beleza, eu posso sair. Por onde eu... Uou, que susto, velho. Morreu? Acho que tá meio óbvio, né? Ela morreu no final. Cara, fez um bom trabalho em me deixar tenso esse jogo. Fez um bom trabalho em me deixar tenso. Sendo bem sincero. Eu acho que eu ficaria mais tenso ainda se todos os manequins da loja tivessem se mexendo. Mas aí eu também acho que seria uma dificuldade um pouquinho acima do necessário, tá ligado? Se você tivesse que ficar de olho em todos os manequins, ia ser um bagulho um pouquinho demais. Mas tendo que ficar de olho nesse um manequim, foi uma experiência bem interessante. Eu gostei bastante. Mostra exatamente porque eu odeio manequim. Eu não suporto manequim. Eu acho que sempre que tem manequim, eu acho que é a pior parte do jogo. Qual era o nome do jogo? Acho que é Condemned. Era um jogo onde você era um policial e tinha alguns manequins. No Bioshock mesmo tem também os Plaster Splices, que também são meio que manequins. Eles não fazem barulho enquanto andam. É insuportável. Eu não gosto de manequim em jogo nenhum. Resident Evil 8. É o Resident Evil 8. O DLC da Rose. Ele tem também a boneca andando atrás de você. A outra parte eu não suporto. Eu não gosto de manequim, não adianta. Entendeu? Então assim, foi um jogo que me deixou bem tenso. Juntando, né? Que é um jogo bem feito nesse sentido. Mas é um jogo que me deixou bem tenso. Eu achei que seria interessante se aqui no menu principal você tivesse ali do nada a luz piscasse e os manequins estivessem em lugares diferentes. Acho que ia ser maneiro. Ia ser maneiro. Eu sempre gosto quando o menu inicial meio que interage com você. Eu acho isso bem interessante. Então eu espero que vocês tenham curtido. Eu com certeza curti. Deixe o seu like ou o seu dislike até o final desse vídeo. Então eu espero que vocês tenham curtido. Eu com certeza curti. Deixe o seu like ou o seu dislike. Os comentários estão aí. Vamos trocar uma ideia. Fala pra mim o que você gostou, o que você não gostou. O que você gostaria de estar vendo aqui no canal. Inscreva-se caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho pra ficar ligado em tudo que eu falo por aqui. Um grande abraço a todos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho